O Criador Aos seus fiéis Que rogou o seu favor Deus mandará Poder celestial Darão que os céus Criamos sobre o mar A giração dos santos do Senhor Tem em seu Deus potente defensor Só Ele é Deus Autor da criação Tudo Ele fez Com luz e perfeição Vamos, irmãos A Deus vamos a chegar Em nossa fé Em Deus depositar Ele é o par De grande compaixão Temos também De Cristo em Deus O Criador O Criador O justo sentirá Dentro de si Se rejubilará Eis-me aqui Dirá o Criador Do seu fiel E santo e segredor Em que se rejubilará O Criador O Criador Comece Obrigado por assistir.